Fala aí galera, tô aqui pra dar uma passada aqui nos meus jogos antigos que eu comprei no Virtual Console do Wii U, né, vou começar pelo começo, claro, Super Mario Bros, né, e seguindo a gente tem, opa, peraí, Mario Bros, a gente tem o Super Mario World do Super Nintendo, aqui é o Super Mario World, a versão do Game Boy Advance, e temos aqui também o... e continuando nós temos aqui o Super Mario 64, Mario vs Donkey Kong do Game Boy Advance, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, Paper Mario do Nintendo 64, esse é o Super Paper Mario do Wii, né, Mario Kart do Super Nintendo, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart 64, Mario Tennis, tudo no Nintendo 64, essa faleirinha aqui, Mario Kart 64, Mario Tennis no Nintendo 64, Mario Golf no Nintendo 64, Mario Kart 2 no Nintendo 64, tem o The Legend of Zelda Link to the Past, The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Majora's Mask, Donkey Kong Country, 1, Country 2, Country 3, e Donkey Kong 64, tem o Donkey Kong Jungle Beat, que é a versão, é, esse jogo é originalmente do GameCube, mas foi lançado pro Wii, é, com um ajuste pra jogar no iRemote Nunchuck, né, que antes no GameCube você jogava com o Bongo, aí tem as versões aqui do Pikmin 1 do GameCube, do Pikmin 2, que foram também reajustados pra jogar no controle no iRemote, né, no Nunchuck, ainda teve uma melhoria de visualização, de 4x3 da época do Cube foi pra 16x9, né, tem somzinhos no controle, tem uns ajustezinhos assim, interessantes, que adaptaram bem, tem o Yoshi's Story, o Star Fox 64, o F-Zero do Super Nintendo, o Wave Race do Nintendo 64, Nintendo 64, o F-Zero X do Nintendo 64, o Bomberman do Nintendo 64, Excite Bike do Nintendo 64, Final Fight 1, 2, 3, e... aqui é o Duck Hunt, que é o joguinho que você, do NES, que você atirava nos patozinhos que voavam, aí o cachorro pegava lá, eu tinha esse originalmente do NES, né, e tinha a pistolinha também. Então é isso, galera, esses aqui são os meus jogos antigos, né, pode ver aqui, e... essa é a versãozinha que eu tenho aí deles aí. Valeu! Tchau! Tchau!